Bom, nesse vídeo vamos falar os resultados do laboratório número 2, o geomembrana. Estou molhando aqui os rascunhos, né? Então vamos lá. Fechamos com 13 peixes por metro quadrado. O tempo do alojamento foi fantástico. Me lembrou os velhos tempos. 277 dias ou 9 meses, mais ou menos, né? Conseguimos produzir 8 quilos por metro quadrado. A conversão alimentar, 1,65. E o que mais? Ah, agora vamos ao que importa para você que atende, como do Brasil inteiro, você tem que entender a temperatura média desse tanque fechou do período de 3 de dezembro até 1º de agosto. Fechou média de 22,6 graus a temperatura. Os últimos dois meses, né? Fechou média de 18 graus, né? O que que você fez nesse laboratório 2 de teste diferente? Todos os laboratórios a gente faz um teste diferente. Nesse caso aqui, a conversão fechou 1,65. Eu fico contente por ser 13 peixes por metro. Olha só, olha só. Jesus amado. Tá, bicho feio. Por quê? Porque a gente tem informações de... ao redor, clientes, amigos e passos. A gente vai trocando as informações, né? Esse é o objetivo. Fechando 1,71, 1,87 e tudo com bem menos peixe por metro. Às vezes a metade ou até 1 terço. Então, por isso que a gente fica contente. Por isso que às vezes na conversão alimentar ao redor, se as pessoas forem sincera e não mentir para você mesmo, eu podia chegar aqui e falar, deu 1,45. Poderia comentar uma desculpa. Não, deu 1,65. É a verdade, deu 1,65. A gente tem balanço, a gente pesa, a gente faz, prefaz o cálculo para verificar. E o que nós fizemos aqui? Eu vou me confundir um pouco nas datas. Mas uma parte dele foi alojado, se não me engano, em outubro. Finalzinho de outubro. E depois, 12 mil peixe em outubro. E depois nós pensamos assim, putz, em outubro choveu, ficou frio e... E acontece muito nos produtores, caso seja seu caso, já aconteceu. Você receber uma reposição. Por azar, por garantia, alguma coisa tenha acontecido. Suponhamos que venha o problema do alivineiro mesmo. Você fez a água ficar bem adubada, fez tudo o processo certinho. E daí ele repõe. Mas geralmente demora, às vezes uma semana, 14 dias para reposto. Então nós pegamos e fizemos a reposição. Então nós ponhamos mais 7 a 8 mil, mais ou menos, 7 mil peixe em outubro, em dezembro, quando eu fui alojado no laboratório número 4. Para ver como é que ia ficar. E realmente é como a gente imaginou que era. Mas ali é prático agora. Então por isso que eu ia falar, a conversão 65 não estourou mais que isso. Eu estava jogando um 80 para cima. Estava assustado nessa parte, pensando, vou tomar no zóio, mas não tomei tanto assim. Porque é como plantar milho. Quem plantou milho já sabe. Se você plantou milho e deu um cascão. O solzinho está queimando a nuca. Deu um cascão. Nasceu a metade. E você vai lá e replantar. No meu tempo. Quando a gente plantava, acontecia muito isso. Por mais que você tentava seguir a fileira para derrubar aquele pezinho que nasceu, para matar ele, ele sempre sobreviveu. Nunca dava uma safrinha que preste. Porque safrinha a gente tem pouco tempo. Safra é uma coisa. Mas safrinha você colhe só, já tem que plantar. Às vezes dá aquelas pancadonas. Depende do ano. E sempre era uma meleca. Então o que a gente fazia? Era melhor ou não replantar ou mata tudo e começa do zero e atrasa. E a safrinha a gente sabe. Um dia plantado mais tarde significa sete dias mais tarde para colher. Então sete dias a mais tempo para dar geada. E no zalevinho e peixe é a mesma coisa. Por mais que recebemos em outubro, aquele peixinho em outubro devia se acelerar. Mas ele não consegue acelerar. Claro, foi para 13 peixes por metro. O coreão estressa a mais comparado ao seu tanque. Mas desparelhou. E não consegue emparelhar e ele não consegue crescer. Claro, 18 graus de temperatura de média não tinham que crescer. Quais são os resultados? O filé, não me passaram a conversão de filé. Mas acredito que ficou acima de 34%. Por quê? Porque se for abaixo disso eles já mandam mensagem. Se for muito abaixo disso eles dão uma reclamada. Porque, né? Normal, né? Então, a princípio o filé estava tranquilo. Comparado aos outros tanques que estavam dando aí 35%. Então, para o inverno está bom. Então, 13 peixe por metro produzindo 8 quilos por metro quadrado. Aí, conversão a 1,65. Mas não é todo mundo que consegue 1,65. Tá? Então, tem a tecnologia da sopa na água. Tem a bactéria biturba que também já foi tratada. Foi tudo para testar. Ajuda muito tratar uma vez por dia? Ajuda. Não estoura a conversão. A gente não consegue estourar a conversão. Não tem. A gente percebe que o core estouro de conversão, quando a propriedade não consegue, por manejos, por colaboradores, ela não consegue aplicar a seguinte tabela. Não é, Thor? Tá quente, né? Tá louco. E os mosquitinhos picando. Qual a tabela? De tratar no verão mais cedo. 8. Peixe. É, 8. 8 horas da manhã. Então, aqui a gente às vezes trata verãozão. Cheguei a tratar 5,5 da manhã. Esse lote não precisou 5,5. Mas 6,5 já estava tratando. Então, a tilápia não come demais. Não tem como estourar a conversão. Né? É o fatom, né? É o fatom e de cubo, né? Cachorinha. E no inverno, você tratando às 8 horas, 8 e pouquinho, também vai comer o que precisa e não estoura a conversão. Você pode tratar tranquilo. Então, a gente faz esse tipo de coisa aqui para mostrar para você que a tabela, a melhor tabela é essa. Tratar uma vez por dia, mas o horário define muito. Propriedades que foram começar a tratar mais tarde, 10 horas da manhã, 10 e meia, eles acabam tratando demais. Mesmo no inverno. O peixe tem muito mais apetite. Ele come além da conta. Nem ontem, 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 ficou frio. De dia, às vezes, é quente. Anoiteceu, esfriou rápido. A água abaixou a temperatura. Comeu demais, não converteu. Tá? Então, a gente consegue provar na prática que funciona o tratar uma vez por dia, só que respeita os horários, né? Se você quiser fazer. Não adianta você tratar 11 horas da manhã, uma vez por dia, e falar, ah, Luca, não está dando certo, sobre a conversão. Respeite toda a técnica. Então, por isso que a gente fica feliz. Claro que a gente queria uma conversão melhor, sim. Que conclusão a gente chega? Você me acompanha há mais tempo. Você está assistindo mais vídeos meus. A gente chegou à seguinte conclusão. Eu cheguei à seguinte conclusão. É uma ideia que a gente teve por questão de custo. Não tem como produzir, por exemplo, 13 peixe por metro deu 9 meses. Tá, Luca, se eu ponhasse 14 peixe por metro, suponhamos que ia dar só 10 meses. Não funciona assim, não, tá? Vai chegar a bater tempo de 12 meses, vai chegar a bater tempo de 14 meses de lote. É muito tempo. Já fiz isso. Com 15 peixe por metro, 14 meses, 16 meses, já chegamos a ter que produzir em 16 meses com 25 peixe por metro. E a conversão estoura, né? Então, não é viável. A ideia, fazer dois lotes por ano na nossa região aqui que é frio, a temperatura média dos últimos dois meses, 18. Só que se eu pegasse a temperatura média de um mês de frio, nem lembro quantos graus bateu, acho que 14. Não deu nem 15. Num mês não fechou 15 de média. Eu já tinha feito um mês mais frio, não fechou 15, acho que de média. Então, tem mês frio mesmo. Então, começou a esquentar mais nos últimos tempos. Vai lá passear, vai lá passear. O que a gente significa? Porque daí, por exemplo, com 7 peixe por metro, se você quer produzir 14 peixe por metro, falar peixe, né? Os quilos vão variar conforme a época do ano. Mas 7 peixe por metro, você consegue tranquilamente chegar a 900 gramas, sem estourar a conversão, fechando 1 em 30, 1 em 35. Então, se você fazer o juvenil até 100 gramas, se organizar a sua propriedade, se tiver como fazer um tanquinho para fazer o seu juvenil, nem lá no Lucas Smith tem, aqui também nós temos, você consegue fazer dois lotes em um ano, dando intervalo de quarentena e o melhor de tudo, com 14 peixe por metro, no final do frigir dos ovos, com uma conversão aceitável, 1.3, 1.4, vai depender da sua tecnologia, depende da falta de oxigênio. A conversão está muito ligada a ração, oxigênio e qualidade de água. São esses três fatores. Não adianta ter uma ração boa, não ter qualidade de água e nem ter oxigênio suficiente. Tendo ração boa, não tendo qualidade de água, já vai impecar de novo, porque amônia alta, nitrito alto, vai te atrapalhar a conversão alimentar. Se tendo os três, é um efeito dominó positivo aí. Né, fotão? Esse é fotão, esse é fotão, tão, né? Ó, ó. Esse é o cubi, né? Cubi. É cubão, né? Esse é o schwarz, né? Os terroristas aqui. Então é isso. Aí você tira essas conclusões. Se é bom ou é ruim. Tá? É o que a gente produziu aqui no tanque de geomembrana. Estamos pensando em tirar o fundo, tá? O fundo dele. Por quê? Porque ele tá todo furado e dá a bolha pra cima, então já passou acho que três, quatro anos já dele, então a gente remenda os furos, mas fica difícil remendar os furos, né? Então são ideias que a gente vai mudando. Lembre-se, todo ano é um ano e pega a sua experiência, mais a minha experiência e cria a terceira experiência, né? É a terceira opção, sempre a melhor. Até a próxima. Tchau. Tchau.